Nós temos aqui o Barroso, o Barroso, justificando, não, antes dele justificar, né, ele é isso, Farra dos Jatinhos, na Revista Oeste, o Barroso é campeão de viagens em aeronaves da FAB, o presidente do STF fez, Adriles, 59 voos até o mês de maio, ainda, ainda eu tô no Barroso, né, foca no Barroso, presidente do Supremo. Bem, então a gente sabe que o Barroso gosta de viajar de avião da FAB, ele gosta de viajar pra fora, provavelmente não é em avião da FAB, aqui o avião da FAB é só no território brasileiro, fora ele vai de primeira classe pra lead do Dória, ou pra congressos com empresários bilionários na Inglaterra, né, empresários bilionários, amigos legais. Mas ele justificou esses dias, agora, na verdade, né, ele justificou que ele tá, ele gasta isso com segurança, né, os 40 mil reais pra acompanhar o Dias Toffoli em um jogo da Champions League, foram despesas que são justificadas por conta da agressividade e da hostilidade contra o Supremo Tribunal Federal. Consta, a gente tem mais uma informação aqui que ainda envolve o Barroso, que eu queria colocar pra você. O Barroso, ele deu uma declaração falando que o judiciário já mandou, sabe quanto, pro Rio Grande do Sul? 180 milhões de reais. Aí, vamos juntar isso com esse negócio da FAB, que ele fez 50, quantas viagens ele fez, ó, 59 viagens com o avião da FAB já? Olha só que loucura. E o cara, ele, a gente, o Adilson tava falando, né, postura presidenciável, postura de presidente do Brasil, postura de político, não, é incrível isso, eles querem o melhor dos dois mundos, né, Consta? Eles não tiveram voto e eles querem exercer a política sem crítica da população. É maravilhoso isso, né? É, democracia de gabinete, né, democracia relativa e sem povo. É curioso que eu tava ouvindo vocês falarem, peguei o final aí da questão, o Paulo lembrando da primeira emenda aqui, o que você pode falar em relação a um justice. Eu quero lembrar que, não faz muito tempo, o Brett Kavanaugh sofreu uma ameaça crível. O sujeito foi pego com uma arma, indo na direção da casa particular dele, que ele descobriu o endereço, né, e o cara foi preso. Mesmo assim, foi por conta da decisão, se eu não me engano, de aborto e tudo mais. Mesmo assim, os justice da Suprema Corte americana não andam cheios de segurança pra cá e pra lá, e eles sofrem ameaças críveis. O que o Brasil Toffoli quer, aí, ver Champions League em Londres, em camarote de empresário com segurança pago do nosso bolso, circular por Nova York com Réveillon, com segurança pago do nosso bolso, o que eles querem é isso, é a nova casta. Eles querem a vida de nababos, de magnatas, de estrelas de Hollywood, sem ter que passar por esse esforço todo, né, sem ter que criar riqueza ou fama, né, eles querem o poder e a vida da riqueza, da minúscula minoria que detém esse tipo de estilo de vida, né, mas eles querem fazer isso em esquemas, em atalhos, né, você é indicado, como no caso do Toffoli, o sujeito era advogado do Dirceu, do PT, é bomba em duas tentativas de prova pra magistratura, é indicado pelo Lula num congresso que vai sabatiná-lo sob mensalão e petrolão, e ele entra no Supremo Tribunal Federal e leva essa vida de lagostas, seguranças e a criação de um inquérito do fim do mundo ilegal, que ele que criou, nunca podemos esquecer isso, e deu no dedaço pra relatoria do companheiro tucano, Alexandre de Moraes. Então, é tudo um grande esquema, né, é tudo um grande esquema, não há nenhum apreço pelo Estado de Direito, nem mesmo pela imagem de seriedade que eles deveriam buscar, né, não são juízes, que no Brasil não precisa, então, assim, é tudo tão esculhambado, mas tão esculhambado, que eu e Paulo temos dificuldade de explicar, o Paulo tá tendo, aliás, um belo caminho aí de peregrinação por entrevistas e tudo pra explicar o Brasil, mas a gente percebe, até com algum desconforto, né, a cara de espanto dos entrevistadores. E isso é porque ele não tem tempo de falar tudo, ele vai lá e mostra a ponta do iceberg e os caras não acreditam, falando, peraí, isso é sério? E é o que acontece no Brasil, né, Marco? Então, é tudo muito, muito preocupante, a gente sabe que até transformar isso aí num país sério vai levar muito tempo, tem muito trabalho pela frente, e esses ministros do Supremo hoje eu reputo como os maiores obstáculos a isso. Eles são os principais responsáveis pela situação esculhambada do nosso país. Eles recolocaram o ladrão na cena do crime, como diria Alckmin, e se gabam disso, nós derrotamos o bolsonarismo. Você está aí graças a nós, não esqueça, e por aí vai. Eles dão entrevistas, eu achei até engraçado e comovente quase, o Financial Times outro dia dizer que tinha uma rara entrevista com o Barroso, rara naquele dia em Londres. Aí tudo bem, eu concordo, porque em condições normais ele dá 30 entrevistas por dia. Então, eles não param de falar, não há nenhuma descrição, como o Adriles estava cobrando, de se manifestar nos autos. É esculhambado, perderam o pudor. Seriedade nunca tiveram. Quem conhece as histórias de Portugal, do Gilmar Mendes, da universidade, sabe disso, vem de longa data. Mas eles perderam o pudor. Eles não se importam mais em escancarar o que são.